Relacionadas ao pedágio, que vem repercutindo bastante, porque o início da cobrança do pedágio no lote 2 está previsto para a segunda quinzena de março. Antes disso, a concessionária vai fazer 10 dias de operação assistida para orientar os usuários. O atendimento médico nas rodovias deve começar um pouquinho antes, já no fim deste mês. O representante do grupo que venceu a licitação para administrar o lote 2 confirmou a realização de obras previstas em contrato, é o mínimo, e deu detalhes de como serão concedidos os descontos para os usuários. A EPR Litoral Pioneiro vai administrar 605 quilômetros de rodovias paranaenses em 7 praças de pedágio por 30 anos. A nova concessionária ficará responsável pelas obras até o litoral, principal acesso para o porto de Paranaguá, além de trechos nos Campos Gerais e no norte do estado. O trabalho começou pela recuperação dos locais de cobrança, e conforme prevê o edital, os sete primeiros anos terão o maior volume de entrega de obras. Vamos ter quase 100% o trecho duplicado, a serra de Paranaguá com terceira faixa, e vários viadutos, passarelas, ciclovias, passagem de fauna, é um volume bem grande de obras que todo paranaense vai ver nos próximos anos. O representante do grupo, Fernando Mileu, destacou ainda como serão concedidos os descontos aos usuários. Após instalar o sistema de cobrança eletrônica, serão computados os registros de passagem e aplicadas as reduções na tarifa automaticamente. Quem adquirir um tag das operadoras desses meios de pagamento, que passar pela praça de pedágio, vai ter 5% de desconto. E aí a grande novidade é o desconto do usuário frequente. Esse desconto é para veículos de passeio e vans. Chega, por exemplo, em São José dos Pinhais, se o usuário passar 30 vezes pelo pedágio, ele vai pagar em média 56% de desconto. Motociclistas estarão isentos. Independente de cadastro, tanto com motocicleta ou triciclo, a passagem é gratuita. Vamos mudar de assunto.